Olá amigos, meu nome é Roni, sou do Alemanja. Hoje queria falar um pouco de Platincoin, uma empresa da Suíça, uma empresa muito grande, de mais de 150 pessoas trabalhando todos os dias em uma empresa e nesta companhia Platincoin que está registrada em Suíça, em Dubai, em Alemanja, e em Rússia e é uma grande oportunidade para muita, muita pessoa no Brasil, porque esta criptomoeda Platincoin, agora na rede da empresa, você pode comprar por só 3 euros a 4 euros, mas no mercado, em trocas, em CoinMarketCap, esta moeda vale agora 16 euros, 16 dólares, mas agora lhe mostro aqui a página de CoinMarketCap e a página da empresa onde pode comprar o preço de compra e de venda, agora. Ok pessoal, aqui vocês podem ver a página de Platincoin, ok, aqui está vendo Platincoin dashboard, que é o back-office, aqui o preço, o preço de Platincoin, cada moeda, 5 euros, mas em este momento temos uma promoção, se tu compras um pacote de 1.070 euros, recebes um pacote de 107 euros grátis de regalo, ok? Agora, se tu ves aqui, o preço de 107 euros, e tu recebes 7.8 moedas cada mês por 36 meses, e aqui, 36 meses, 0.66 moedas, que são, vou sacar a conta, ok, 0.66 por 36 meses, 23.66 moedas, ok, agora, 7.8 moedas por 36 meses, são 280.8 moedas, mais 23.68 moedas do pacote de promoção grátis, são 304.58 moedas, 304.58, agora, o preço de 107 euros, entre 304.58 moedas, que tu recebes em 36 meses, é um preço de 3.51 euros, 3.51 euros, ok, esse é o preço agora, em euros, de Platincoin, cada Platincoin, se tu compras um pacote de 1.070 euros, se tu compras o pacote de 2.060 euros, recebes mais pacotes, recebes 4 pacotes de regalo, se tu compras 5.150 pacotes, recebes 7 pacotes de regalo, mais uma caja segura, que te vai a generar ingressos, para sempre, para sempre, muitos, muitos, muitos anos, te vai a generar ingressos esta caja que está minando novas moedas, cada ano, 10% de tus moedas guardadas em esa caixa. E se tu compras o pacote de 9.951 euros, recebes 15 pacotes de 106 euros de regalo e uma caixa segura, gratis, gratis de regalo. Essa caixa vai custar em enero 5.000 euros, só a caixa, ok? Então, é, na verdade, uma grande, grande oportunidade. Mas agora, o preço. Eu te disse, em CoinMarketCap, aqui eu vou por Google, para que tu possa ver, que isso não é algo que eu digo, ou a empresa estipula, se não, isso é, em CoinMarketCap, o estado mais grande no mundo. Agora, aqui, Bitcoin, Ripple, Ethereum, Bitcoin Cash, agora, aqui, português, Brasil, ok? Top 100 criptomoedas por capitalização do mercado. Agora, puse PLC, Platincoin. Agora, mira, reais, 55 reais em o mercado, 55 reais. Acorda, você pode comprar cada moeda por 3,50 euros, por 3,50 euros, e eu creo que 3,50 euros é agora 3,51 euros por, eu creo que o euro, o reais é assim, 15,79 reais. Comprar, comprar, 15,79 reais. E venta, venta, 55,55 reais. Isso é mais de 3 vezes la compra. El precio de la compra, 3 vezes mais, es la venta. Ok, agora. Agora, vou dar clic aqui e vejo que o volume de 24 horas de Platincoin foi 3,6 milhões de dólares. 3,6 milhões de dólares. Para que vocês entendam que, cada 24 horas, ou, nos últimos 24 horas, se isso compra e venta de Platincoin em valor de 3,6,8 milhões de dólares. Isso é um volume muito importante. Aqui, Bitforex, 1,1 milhões contra dólares. Platincoin contra dólares. Também, Bitforex, Platincoin contra Bitcoin. Casi 1,1 milhões, Platincoin contra Ethereum. 602,000 dólares. Também, em Yobit, em X-Rates. Assim, vocês estão vendo que os traders, as pessoas que realmente entendem de criptomoedas, que são expertos em criptomoedas, já entendem o grande poder, a grande força do projeto de Platincoin. E compra, 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 e faz trading com a moeda de Platincoin. Acorda, agora tu puedes asegurar esta moeda a um preço muito baixo e te lo vou mostrar aqui. Quando tu dás, agora, clic em, aqui, mercados, mas esse é um preço por meio. Agora, aqui, X-Rates, X-Rates, o preço hoje é de 67, 67, 67.7 reais, ok? É um preço mais alto aqui. 70, 70 reais em Yobit. Compra, 15.78 reais. 15.78 reais. Venta, 70 reais. Agora, entende, vocês, a grande oportunidade aqui nesta compra de Platincoin. Então, pode comprar com Platincoin, ou seja, moedas em 15.78 reais e o preço no mercado, na troca Yobit, sim, na troca Yobit, é 70 reais. Amigos, não perdem tempo. agora é o momento de entrar em Platincoin e o preço de 70 reais realmente é muito pouco ainda. Por quê? Porque nos próximos meses Platincoin vai subir mais e mais e mais e mais porque apenas todos os projetos de Platincoin apenas se lançam ao mercado. Ahorita, em enero, febrero, março, abril, em maio, a grande convenção em Praga, República Checa. Então, na verdade, agora temos esta promoção. Uma promoção até o dia 3 de janeiro. 3 de janeiro compra um pacote de 1.070 euros, recebe um pacote de 107 euros regalado. Compra um pacote de 6.775 euros, recebe 4 pacotes de 107 euros de regalo. Compra um pacote de 5.350 euros, recebe 6 pacotes de 107 euros de regalo e uma caixa segura que te faz uma mineração de Platincoin por sempre 10% cada ano. Sempre o mesmo, nunca varia, 10% de suas moedas dentro da caixa cada ano por 10, 20, 40 anos. Ok? Compras um pacote de 9.951 euros, recebes 15 pacotes de 107 euros e a caixa segura gratis. A caixa segura em enero cuesta só a caixa, só a caixa, sem moedas, sem nada, 5.000 euros. Ok? Aprovechen desta grande oportunidade que vai mudar muitas, muitas vidas em todo o mundo e especialmente em Brasil. Ok? Amigos, agora vocês já visto que o preço da companhia 3 a 4 euros, dependendo qual pacote vais a comprar e na venda e na troca 17 euros, 17 dólares, quase o mesmo. Então, aprovechen desta grande oportunidade e em muito pouco tempo, muito pouco tempo, o preço desta criptomoeda vai subir de 5 euros a 10 euros. Ok? Agora é o momento, agora está a grande oportunidade, o ha visto o diretor general da Platincoin, está em as revistas mais grandes da Alemanha, é uma pessoa muito reconhecida e aqui, na verdade, é uma grande oportunidade para muitas pessoas no Brasil e em todo o mundo. Ok? Espero que nos vemos muito pronto no Brasil. Platincoin, o tempo é agora. agora. Obrigada.